Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a armadura do Ark Cuxala da Hora Monstro novo que chegou em Monster Hunter World Mais especificamente ontem às 9 horas da noite Hoje é dia 7 de setembro de 2018 Ele chegou ontem dia 6 às 9 da noite Beleza? Então a gente vai fazer uma análise rápida da armadura dele Das skills que ela dá e também ao final vou dar algumas dicas aí Pra enfrentar o monstro, pra pegar a armadura No mais eu espero que vocês gostem Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí Que ajuda demais o canal E sem mais delongas, vamos pro vídeo Pra quem quiser fazer a armadura do Gama do Cuxala Basta fazer essa quest em específico Que é a Olho da Tempestade nível 9, beleza? Vamos lá no ferreiro pra gente ver O que que ela pede aí Quais materiais que ela pede Pra ser completamente feita E bem como as skills que ela dá Cá estamos no ferreiro Meu Hunter já está ali com todas as partes equipadas Eu já peguei essa armadura por completo Vocês podem ver, a armadura é linda E basicamente pra você pegar essa armadura Você vai ter que vencer o monstro aí Pelo menos 5 vezes, né? Porque um dos requisitos é o bilhete do Cuxala da Hora E esse bilhete vai ser dado nessa quest em específico É claro que vai ter algumas partes aí Que se você não farmou bem um monstro antes Você pode acabar ficando sem, né? Como a cauda do da hora Que vocês estão vendo ali, ó Se por acaso eu precisasse e não tivesse Aí iria faltar pra completar essa parte Talvez eu teria que fazer mais de 5 vezes aí Mas se você já pegar a cauda Enquanto tá ali fazendo as quests É muito provável que fazendo 5 vezes Você já tenha todo o material necessário pra fazer a armadura Vamos lá O primeiro ponto dessa armadura Que a gente pode ver na parte do status geral dela Ali na parte de baixo Status de defesa Você vai ver que ela tem bastante resistência à água E mais resistência ainda a gelo Ela tem fraqueza a raio Como é o próprio Cuxala tem E fraqueza a dragão Beleza? Então, se você for enfrentar algum monstro de gelo Essa armadura vai te dar bastante defesa contra isso Água é a mesma coisa Vamos lá agora falar das skills que essa armadura dá Aqui na parte do capacete A gente vai ganhar 2 níveis aí de artesanato Pra quem não sabe Artesanato aumenta a sua barra de afiação da arma Então se a sua barra de afiação ali Você tem uma arma que tem um atributo de ataque muito bom Porém, a barra de afiação tá no verde Ou no azul Você pode melhorar isso, né? Aumentar essa barra de afiação pro branco, né? Por exemplo, a barra de afiação Se ela estiver no azul Em relação ao verde Ela já aumenta 13% do dano puro Agora, se você tá com a barra de afiação branca Ela já aumenta aí 25%, por exemplo Então, uma das melhores coisas que tem, né? Você deixar a sua barra de afiação no branco Você vai conseguir bastante dano Inclusive vai reduzir muito aí Essa questão de armas que bate na parte do monstro E rebate, né? Não, você vai conseguir passar isso com a afiação da arma em branco Beleza? Então, dá aqui dois slots de artesanato E te dá ainda mais um engaste ali Nível 2, né? Pode ser uma opção aí Pra quem tá usando build que vai ter artesanato Beleza? Vamos aqui pro peitoral O peitoral vai dar aqui Três níveis de ataque de gelo Se você tá fazendo uma build aí elemental, né? Focada em dano de gelo Contra algum monstro que sofre, né? Contra gelo Pode ser uma boa parte pra ser utilizada Ele vai te dar ainda um nível 1 de extensor de esquiva, né? Extensor de esquiva, pra quem não sabe Normalmente, quando você usa lança E dá aquele sidestep, por exemplo Aquele backstep, na verdade Aqueles saltos pra trás Isso aí aumenta a sua esquiva, né? Mas, no tempo, pra algumas armas pesadas, né? Como, por exemplo, a heavy ball gun Quando você dá o rolamento Se movimenta Isso aí aumenta a sua janela de esquiva, né? Você consegue ter uma janela maior Pra esquivar dos danos, né? Um exemplo que eu posso te dar De utilidade pra extensor de esquiva Lembra daquele cometa do behemoth? Quando ele aparece ali vermelho Ele já cai na mesma hora, né? Às vezes você rola E não consegue escapar Porque sua janela de esquiva Não é tão grande Com extensor de esquiva Você conseguiria, por exemplo Evadir daqueles cometas Que caem muito rápido Porque ele aumenta a sua janela ali De esquiva, beleza? Então, extensor de esquiva É basicamente pra isso aí Então, essa parte aqui Você vai utilizar mais Em caso de uma build Elemental de gelo Os braços aqui Vai dar foco O foco é bom pra caramba Pra quem usa charge blade Pra quem usa great sword, né? Vai ser mais rápido aí Pra você estar carregando Ali aquela carga principal Da great sword Ou até mesmo pra você recarregar os frascos Da charge blade O foco é muito bom E além disso Ela te dá três engastes, né? Então isso é bom demais Dois níveis de foco Mais três engastes Pra você colocar outras skills ainda Essa parte aqui Realmente ficou muito boa Da armadura, né? Próxima parte aqui Que a gente tem Mais dois níveis também De artesanato E mais dois níveis de engastes Nível 1, né? Então é uma parte muito boa também Pra quem tá fazendo o build aí Que vai ser focada Na barra de afiação, né? Pra ter mais dano crítico E tudo mais Artesanato aqui Vai ser muito utilizado Essa cintura E mais dois níveis de engastes Pra você colocar outras skills também Pra tua build, beleza? E a terceira parte aqui É o tempo de esquiva Ele vai dar dois níveis de tempo de esquiva E um engaste nível 3 Pra você colocar algum adorno De nível 3, beleza? O tempo de esquiva Basicamente o que ele vai fazer É similar Ao que o extensor de esquiva faz Só que é baseado ali no seu rolamento Por exemplo Quando você rola Supondo aí que você tem Mais ou menos 0.3 segundos Ali de defesa Durante o seu rolamento Pra esquivar de um ataque, né? O tempo de esquiva Quando você coloca ele nível máximo É como se ele dobrasse esse tempo Que você tem de vulnerabilidade Enquanto você tá dando ali o rolamento Pra fugir de um golpe Imagina aí Sei lá Um golpe Do Teostra O supernova do Teostra Que ele usou Já percebeu que Às vezes quando você rola Se você se bateu No tempo exato Que você tem de defesa Do rolamento Você não morre ali No supernova Um exemplo é isso aqui Se você usar o tempo de esquiva No máximo Quando você rolar Você vai ter um tempo maior De invulnerabilidade Consequentemente Pode evitar alguns danos aí Muito fortes, né? Como aquela mergulhada Do nerd gigante Coisa do tipo Por conta do tempo de esquiva Que vai te dar maior Invulnerabilidade Beleza? Então Esses são os principais pontos Aqui Da armadura Pode ser utilizado aí Acredito que Os que mais vão ser utilizados É foco, né? Artesanato E a parte do capacete Aqui também Isso aqui vai ser utilizado Menos Porque não são tantos monstros Assim que sofrem Pra gelo Não sei Pelo menos Não vejo muita gente Fazendo build Elemental de gelo Mas no futuro Pode ter mais monstros aí, né? E essa parte aqui também Tempo de esquiva É pouco provável também O pessoal acaba não usando tanto, né? O pessoal acaba colocando Reforço de vida Regeneração Outras coisas Pra tentar sobreviver Mas é uma coisa legal Se você quiser testar também E como adicional Você ganha ainda Aquela habilidade Bônus da armadura Que é o voo de Cuxala da hora O voo de Cuxala da hora Ele vai anular A pressão do vento Enquanto você está lutando Contra o Cuxala Vai te dar mais mobilidade E não vai te deixar ali Tão preso, né? Que às vezes você fica ali preso Às vezes até meio stunado E depois o monstro Logo em seguida Te ataca e te mata, né? Então é uma habilidade adicional Focado aí Mais mesmo Pra você ter bônus Pra lutar contra o próprio Cuxala Então dá pra fazer Uma buildzinha Se você quiser enfrentar O próprio Cuxala Usando a armadura dele Beleza? Então essas são as principais Skills aí Que essa armadura dá Se você quiser ainda pegar A skin do Cuxala da hora Basta dar uma olhada Nos requisitos Lá na parte de baixo Na investigação Mas basicamente Você vai ter que pegar Algumas moedas Na arena Enfrentando Na quest Que tem dois diablos, né? Você vai terminar Essa quest Pra pegar Se eu não me engano Três moedas E tem que matar o Cuxala Mais duas vezes Pra pegar dois bilhetes Então Com as moedas Mais bilhetes Você vai pegar a skin Do Cuxala da hora Esse eu ainda não fiz Mas fica a dica aí Pra quem quiser pegar Tudo que tem disponível No momento A armadura Mais a skin Sobre a luta Contra o Cuxala da hora A principal dica Que eu posso te dar Utilize armas De longa distância Arco Light Ball Gun Ou Heavy Ball Gun Principalmente Baseado em raio Que é a maior fraqueza Do monstro Ou baseado também Em alguns efeitos De status Como veneno E explosão E eu basicamente Enfrentei o monstro Utilizando o build De arco elétrico A gente conseguiu Matar ele Razoavelmente Tranquilo Ontem Jogando contra ele Eu achei o monstro Bem tranquilo Comparado Ao Arcteostra Ou ao Berremote Por exemplo As principais dicas Que eu te daria Pra enfrentar o Cuxala Seria No início Colocar Se todo mundo Puder colocar ali As megas bombas Na frente dele Ele fica paradinho Lá Você já vai tirar Dano pra caramba Quando a luta começar Evite sempre Ficar de frente Com ele O Cuxala Vai te matar Sempre que você Ficar Enfrentar ele De frente Se você estiver Jogando de arco De heavy ball gun A chance é muito Grande dele Te dar muito dano Os principais Golpes dele Vai ser Ataque de frente É o sopro Que ele te dá Que pode te matar Ou mesmo Ele vem correndo E no que ele bate Em você Já tira dano Pra caramba Então se você Sempre se posicionar Na lateral Na parte de trás Quando você estiver Na parte lateral Sempre tente focar Em acertar a cabeça dele E quando você estiver Na parte de trás Tente acertar Logo acima do rabo Na parte das costas Que tira sempre Dano crítico Na terceira parte Da batalha Você pode usar As partes de cima Da arena Pra derrubar as pedras Em cima dele Também vai tirar Dano pra caramba E pra finalizar Na última parte Que é a parte Mais tensa Coloque todo mundo Coloque as mega bombas E pegue uma certa distância Antes de estourar As bombas Porque logo depois Ele vai começar A jogar Vento pra todo lado Então se você já está Em uma certa distância Você já ganha o tempo Pra continuar batendo nele Beleza? No mais é isso Eu espero que tenha ajudado vocês Esse vídeo Quem gostou Se puder Dá aquela voadora De dois pés No like Confira os vídeos De tutoriais de arma Que está saindo aí no canal Já saiu dois episódios Vai sair um dia sim Um dia não Confira a playlist Que vai estar aí no canal Também Se você não é inscrito Convite pra se inscrever Se você já é inscrito Confira o sininho Aí Pra você poder assinar E receber as notificações De novos vídeos No mais é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui O que é isso Amém.